Bem vindo ao tutorial de como cagar o seu cabelo Vem comigo Antes de cortar eu resolvi mostrar o tamanho dele Ele está bem comprido, só que porém as pontas dele estão bem ressecadas Ele já está repicado, eu vou continuar com o mesmo corte Porque eu já cortei ele antes assim, só que ele cresceu e já está perdendo o corte E as pontas dele estão muito ressecadas Gente, eu vim mostrar como é que eu corto o cabelo em casa Eu vou cortar ele molhado e desembaraçar E pichurra é feio da desgana A boca Tá, vai para lá Tá desembaraçado Meu cabelo não é liso, gente Meu cabelo é botox Eu corto de preferência molhado, porque seco é... Sei lá, eu não corto seco Tu vai jogar todo ele para frente E vai amarrar ele bem aqui no começo da testa Como a minha testa tem 3 metros Você vai amarrar no começo da sua testa Mas não pode deixar nenhum cabelo chocho aqui Tem que estar retinho O meu ainda está muito fofo Ó Tá preso no meio da testa Tem que estar retinho aqui, tá? Se você quiser ele bem repicado Você vai cortar ele bem aqui Na altura do... Do queixo Eu quero ele bem repicado Eu vou cortar ele na altura do queixo Se você quiser ele menos repicado Aí você vai cortar mais abaixo Dependendo do tamanho do seu cabelo, né? Ou então corta mais para cima Quanto mais para cima você cortar Mais repicado ele vai ficar Mais um corte em V ele vai ficar Vou pegar a minha tesoura Tem que estar molada, viu? É, eu acho que está reto Vou pegar a tesourinha de cortar os bigodes Agora soltando a juba do leão Vou esperar fecar e vou postar como é que ficou Esse foi o resultado final, tá? E está meio armado aqui Porque eu não passei creme ainda Muito melhor Muito melhor As pontas estavam todas quebradas Eu precisava cortar de qualquer jeito Né? E ele não tirou o tamanho, gente Ó Ele ficou comprido ainda Então... Ah, eu curti Eu gostei É verdade Quer dizer, às vezes não E ele ficou meio repicado É que não dá para ver direito no vídeo Mas... Vou passar um pouco de toque Essa bucha aqui E... Ah, gente, é isso